E aí pessoal, boa noite? Vocês devem estar pensando assim, caraca meu cara não para de fazer vídeo, ele não trabalha não? Não pessoal, é que eu estou de férias, aí eu aproveitei para colocar um monte de vídeo que estava em pauta e resolver algumas coisas. Então vamos lá, a primeira coisa está de noite como vocês podem ver, mas eu estou aqui com a minha luminária de cabeça que facilita bastante a vida. Vamos lá então, qual que é o objetivo desse vídeo aqui? Vou mostrar para vocês como que resolve de forma definitiva aquela questão de ligar a meia chave no Nomegane. O que é importante entender? O que é a meia chave? Quando você tem a chave normal, você dá lá um quarto de volta, só que no cartão você não tem isso. Então como é que você faz? Você primeiro vai lá e aperta o botão, sem pressionar os pedais. Isso é muito importante. Fazendo isso, o seu carro não pode ligar, ele tem que ligar só a parte elétrica. Então vamos lá, vou apertar o botão, olha o que vai acontecer. Ele ligou só a parte elétrica do carro. Está vendo? Indicando que o freio de mão está puxado, que tem uma porta aberta, que aqui é a minha porta do motorista. Vou fechar. Pronto. E aí, o que é legal entender aqui? Pô Léo, quando eu pego o meu carro e faço isso, ele não está fazendo esse comportamento. E aí, quando eu aperto de novo, o que ele vai fazer? Sem apertar botão nenhum, sem apertar nenhum dos pedais, ele vai desligar a parte elétrica do carro. Ah Léo, mas para que eu preciso da parte elétrica ter essa meia partida? Você precisa da meia partida, por exemplo, para ligar o som do carro? Você precisa da meia partida para algo útil? Então, para você poder passar o scanner no seu carro. Então, você tem scanners que precisam passar com ele ligado, com ele desligado. Então, tem algumas situações, você quer apagar o erro, você precisa estar com ele, a parte elétrica ligada, mas o motor desligado. Então, esse é o objetivo, tá? Legal, Léo. Eu lembro que você fez um vídeo mostrando como faz para tirar toda essa parte aqui de baixo. E aí, eu vi agora, com a experiência que você vai ganhando mexendo com o carro, eu vi que a única coisa que você precisa tirar é esse acabamento aqui, tá? Que é o acabamento lateral. Para quê? Só para te dar um pouco mais de visibilidade. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo qual o motivo. Então, eu já vou explicar aqui e vou mostrar ali embaixo. Qual que é o motivo de você não conseguir dar a meia chave? Lembra que o Megane é um carro que você precisa, ele avisa aqui no painel, ó. Pisar na embreagem mais start ou pisar no freio mais start. Então, qualquer um dos dois pedaços que você aperta, você consegue ter essa... Você apertando o botão aqui, ele vai ligar o carro. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Ó, estou pisando na embreagem, tá? A embreagem aqui embaixo, ok. E vou apertar o botão. Viu? Ele destrava o motor e liga o carro. Legal? Luzes que tem que aparecer. Não é Natal. Então, você só pode aparecer uma luz. Vou até pôr o cinto aqui. Então, pus o cinto, peraí. Opa, pronto. Só pode aparecer essa luz. A luz de freio de mão, porque eu estou com o freio de mão. Vamos abaixar o freio de mão? Vamos. Abaixei o freio de mão. Pronto. É assim que o carro tem que ficar. Tá bom? Lembra daquele vídeo que eu falo da rotação? Aí, ó. Acabei de ligar o carro. E a rotação ali está em seus 900. Ponteiro não está tremendo. É assim que tem que ser. Tá bom? Mais dúvidas? Dá uma olhadinha nos outros vídeos e vocês vão entender mais. Agora, vamos voltar para o tema que é... Mostrar os sensores para a gente poder arrumar. Tá bom? Vamos lá, então. Vou soltar o cinto aqui. Vou desligar o carro. Vou abrir a porta. Vai fazer um pouco de barulho por causa da rua, mas vocês vão conseguir entender. Deixa eu tirar só o cartão para não ficar pitando. Legal. E agora vamos dar uma olhada. A gente está aqui embaixo. E eu vou tentar filmar o melhor possível para vocês, tá? Então, a gente tem os pedais aqui. E deixa eu ligar o flash. Vamos ver se o flash vai ajudar. Olha só. A gente tem um primeiro sensor bem aqui. Que é o sensor do freio, tá? Como que você tira esse sensor? Você primeiro desconecta. Aperta o ladinho aqui assim, ó. Puxa para cima. E você rosqueia um quarto de volta que você vai conseguir tirar. Tá bom? Esse é um. O segundo... É aquele azul ali, ó. Tá vendo? Vamos ver se dá para chegar aqui, ó. Esse é azul. Tá? Vamos tirar o coisa. Beleza. Esse é o segundo sensor. E aí, quando eu fiz o vídeo a primeira vez, eu não tinha me atentado. Mas tá vendo que lá em cima, no fundo, tem o terceiro sensor? Sim. São três sensores e não dois, como eu tinha imaginado. E aí eu vi que meu carro começou a apresentar esse problema de não dar a meia partida. E eu falei, não, deixa eu chegar agora às férias e eu vejo. E é um problema que ele não dá, não mostra no painel, não faz nada. Então, o que eu fiz aqui? A gente... Todos eles é o mesmo conceito, tá vendo? É o botãozinho, né? Você aperta, ó. E ele solta. E você vê que é muito sutil o quanto ele se move. E é isso mesmo. Tá? Como que você faz? Então, você sempre desconecta o cabo. Um quarto de volta você tira. É muito importante você lembrar, anotar o que você está tirando da onde. Tá? Por mais que existam as cores, algumas se repetem. Então, é melhor você fazer isso. E aí, como que você faz para testar? O pedal, se você tiver um multímetro, eu vou fazer melhor. Eu vou mostrar com o multímetro, mas só para ilustrar para vocês. Tá bom? Então, espera aí, que eu já venho com o multímetro. Não aqui no carro, eu vou mostrar na bancada. Mas eu vou mostrar para vocês só o conceito, que aí já vai ajudar. Legal? Mas lembre-se, são três. Sendo que na embreagem, tá? Embreagem, tem dois. O azul e o verde lá em cima. Tá bom? E aí você tem no acelerador o cinza. É muito importante. No meu caso, o que que era? Eu testei esses dois e falei, estão funcionando. Estão dando a continuidade certinha. Só que eu tinha... Aí eu fui olhar e falei, não, não é possível. Falta alguma coisa. E aí que eu identifiquei aquele lá no fundo, né? Aquele verde ali no fundo, que é o terceiro sensor que precisa. E aí, assim, agora está funcionando perfeito. Agora o carro está redondinho. Então, espera aí, que eu já vou lá pegar o multímetro. Pessoal, estou aqui na minha bancada. Vamos lá, na mesa aqui do computador. O que que a gente precisa para testar? Deixa eu explicar o conceito para vocês. Quando a cada uma daquelas peças, elas têm características diferentes. Ou seja, elas funcionam abrindo e fechando um contato. É simplesmente isso. Tem um short que eu fiz hoje, que mostra os sensores e mostra como faz para abrir e para ver. Agora eu vou mostrar para vocês como testar. Ah, Léo, mas os sensores, eles são baratos. São, quer dizer, mais ou menos, né? Você tem os sensores daqueles que custam R$60,00 e uns que custam até R$150,00. Então, espera aí que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, assim, eu acho um valor bastante significativo, se a gente for olhar. Perto do preço do carro é pouco. Mas para uma peça que, assim, é difícil ela dar defeito. Na verdade, sabe qual que é o defeito? Ou é sujeira, poeira e tal. As minhas foram dar defeito depois de 13 anos. Eu nunca tinha mexido. Fui mexer agora. Então, o que é legal você ter? Um multímetro. E aí pode ser do mais simples possível. Desde que ele tenha esse recurso aqui, ó. Que quando você junta as pontas, ele apita. Está vendo? Para que esse recurso é importante? Porque você vai testar para entender se o circuito ali está funcionando direito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina essa chave. Imagina que quando aquele sensor, aquela chave lá, ela tem que dar continuidade quando ela está apertada, por exemplo. Mas não é bem assim com todas. Cada uma tem um comportamento. Você vai pegar nas pontas de metal dela e vai ligar. Deu continuidade? Pô, beleza. Está funcionando. Não deu? Talvez tenha algo errado. Então, você vai entender o funcionamento de Kama da uma delas. Por que eu falo que tem diferença? Porque teve modelos que ela apertada dava continuidade e ela solta não dava continuidade. E eu imaginei que isso fosse o correto. E outras eram o inverso. Ela solta dava continuidade e ela apertada perdia continuidade. Só que aí o que você faz? Qual que é o indício que tem alguma coisa errada? Quando dá continuidade em qualquer um dos cenários. Seja aberta, seja fechada. Então, é questão de entender como ela está funcionando. Se é aberta ou fechada. Que ela tem que funcionar. E aí você coloca no carro e pronto. E foi assim que eu consegui resolver. Dessa forma, a gente tem todos os... O pedal dando a meia-chave da melhor forma possível. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui. É um vídeo mais curtinho, mas que mostra todos os detalhes. Se você quiser ver como faz para tirar toda a parte de acabamento, para poder chegar nos sensores. Aí tem o outro vídeo que eu recomendo vocês olharem. Mas dessa vez, por exemplo, eu consegui. Só que você tem que ficar, assim, deitado de costas para o... Deitado com as costas no alho do carro. Achar uma posição com os braços que você consiga passar a mão ali. O mais importante de tudo, primeiro, retirar o cabo. Depois, fazer o quarto de volta para tirar o sensor. E segunda coisa mais importante. Anota de onde você está tirando. Para você não colocar o sensor errado ali. Vai ter sensor. O sensor, por exemplo, do... Se não me engano, da embreagem de quatro vias. E os outros... Da embreagem de baixo de quatro vias. E a de cima e a do freio são de duas. Então, é legal você ter essa ideia para conseguir montar ali e resolver esse problema. Que é algo simples. Dá um trabalhinho? Dá. Mas é aquela coisa. A maior parte das coisas do Megane, em meia hora, você resolve. Sem ser um profissional da área. Sendo uma pessoa que é só uma pessoa mais curiosa e que tem um pouco de habilidade. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.